Imaginem-se a descer a rua e alguém vir ter convosco e vos perguntar Rápido! O número 4792 é divisível por 3? É uma emergência! Diz-me o mais rápido possível! Tenho uma ferramenta com a qual podemos testar a divisibilidade por 3. É um pequeno truque, mas vale a pena lembrar. Bem, dizem que posso apenas somar os dígitos. Se a soma disto for um múltiplo de 3, então isto tudo é um múltiplo de 3. Então, 4 mais 7 mais 9 mais 2 é 11. Mais 9 é 20. Mais 2 é 22. Este número não é divisível por 3. Se não temos a certeza, podemos somar os dígitos daquele 2 mais 2 é 4. Claramente não é divisível por 3. Então, este aqui não é divisível por 3. Esperemos que a emergência tenha sido salva. Mas quando descemos a rua mais um pouco, alguém vem ter connosco e diz Rápido! Rápido! 3, 8, 6, 8, 0, 2. É divisível por 3? Bem, só temos de usar a mesma tática. Quanto é 3 mais 8 mais 6 mais 8 mais 0 mais 2? 3 mais 8 é 11. Mais 6 é 17. Mais 8 é 25. Mais 2 é 27. Bem, 27 é divisível por 3. Dá 9. Se não tivermos a certeza, podemos voltar a somar estes dígitos aqui. 2 mais 7 é igual a 9. É claramente divisível por 3 também. Então, este também é divisível por 3. Portanto, agora sentimos-nos bem. Ajudámos dois estranhos que precisavam de ajuda. Descobrimos que estes números são divisíveis por 3 o mais rápido conseguimos. Mas, ficaram com dúvidas acerca de como isto funcionou, com certeza. Portanto, vamos pensar porquê que funcionou. Para pensarmos nisso, vamos escolher um número aleatoriamente. Mas podemos fazer isto para qualquer número. Não quero fazer uma demonstração formal. Só quero que percebam que é senso comum. O número que vamos usar é 498. Podíamos usar um número qualquer para isto. Para pensarmos em como tudo isto funciona, só temos de reescrever 498. Podemos reescrever o 4, tendo em conta que se encontra na casa das centenas, e, portanto, 4 vezes 100. Ou 4 vezes 100, que é o mesmo do que 4 vezes 1 mais 99. Portanto, o 4 é de 4 centros, o que é o mesmo do que 4 vezes 100, que é o mesmo do que 4 vezes 1 mais 99. O pequeno truque aqui é, em vez de 100, vamos escrever isto como a soma de 1 com algo que seja divisível por 3 e 99 é divisível por 3. Se somarmos mais dígitos aqui, 999 ou 9999999, serão todos divisíveis por 3. É por isso que podemos fazer o mesmo raciocínio quando estamos a falar da divisibilidade por 9. Porque estes números, só têm 9, também são divisíveis por 9. De qualquer modo, é isso que o 4 na posição das centenas representa. Este 9, no lugar das dezenas, representa 90, ou 9 vezes 10, ou 9 vezes 1 mais 9. Depois, por fim, o 8 está no lugar das unidades. 8 vezes 1, ou simplesmente mais 8. Agora, podemos distribuir este 4. Isto é 4 vezes 1 mais 4 vezes 99. Então, é 4 mais 4 vezes 99. Na verdade, vou escrever isto. Vou escrever primeiro 4 mais 4 vezes 99. Vou fazer o mesmo aqui. Isto é o mesmo do que mais 9. Vou escrever a magenta. Mais 9 mais 9 vezes 9. 9. Depois, por fim, temos aqui este 8. Vou reorganizar tudo. Estes termos aqui, o 4 vezes 99. E 9 vezes 9, posso escrever aqui. 4 vezes 99 mais 9 vezes 9. São estes dois termos. Depois, temos mais 4 mais 9 mais 8. Bem, podemos agora dizer se este é divisível por 3. Estes termos, estes primeiros dois termos, são sem dúvida divisíveis por 3. Isto é divisível por 3 porque 99 é divisível por 3, independentemente do que já temos. Nem sequer temos de olhar para este. Este é divisível por 3. Portanto, se o multiplicarmos, vai ser divisível por 3. Este é divisível por 3. Portanto, se estamos a multiplicar isto tudo, vai continuar a ser divisível por 3. Se somarmos estes dois, que são divisíveis por 3, tudo vai ser divisível por 3. Então, tudo isto é divisível por 3. Se tivéssemos outro algarismo aqui, faríamos exatamente o mesmo. Em vez de ter 1 mais 99, temos 1 mais 999, 1 mais 9999, etc. Então, a única coisa que temos de nos preocupar é com esta parte aqui. Temos de nos questionar, de modo a isto tudo ser divisível por 3. Esta parte aqui também tem de ser divisível por 3. Como já vimos que a primeira parte é divisível por 3, para que o total seja divisível por 3, esta outra parte tem de ser divisível por 3. Mas o que é que é isto aqui? São os nossos algarismos originais. 4, 9, 8. 4 e 9 e 8. Só temos de nos certificar de que, quando fazemos a sua soma, seja divisível por 3. e 2. E aí